Boa noite, pessoal. Aqui a gente tem um barbante. Eu aprendi a fazer esse trabalho, eu era criança ainda, e a pessoa que ensinou para mim disse que é tipo uma mágica. Vamos lá para a gente ver como vai ficar? Olha, aqui a gente vai pegar o barbante aqui, entrelaçar entre esses dois dedos do meio da mão, fazer uma pequena volta atrás do polegar, depois passar no minguinho, fazer um X e ir lá no indicador. Depois a gente vai tirar daqui do polegar, vamos passar aqui. Pessoal, vamos ver se deu certo? Ai, que legal, Tata! Tá vendo, gente? Eu quis mostrar para vocês, porque quando eu era criança, eu lembro da minha mãe e meu pai fazendo isso para a gente, mas daí eu esqueci. Agora a Tata veio com essa brincadeira ontem para a minha neta e eu fiquei muito feliz. Tata, vamos gravar para a gente ensinar nossos amores, fazer isso? Olha que maravilha, gente! Aí eu quis mostrar para vocês, se vocês gostaram desse vídeo comigo e com a Tata, com essa mágica do barbante, vocês deixam um comentário aí, se você conseguiu fazer, se você aprendeu para você ensinar para os seus filhos e netos, tá bom? Se você gostou, deixa aí o comentário, se inscreve no canal, deixa aí seu joinha, tá bom, meus amores? Eu vou tentar até eu conseguir, por isso que eu quis gravar, porque eu falei, não Tata, eu vou ter que conseguir sim. Então fica um desafio aí para vocês, ó, se vocês conseguirem fazer, vocês gravam e mandam para a vovó Lili. Hashtag desafio da mágica. Pronto, acabei de fazer mais um desafio. Hashtag desafio da mágica. Olha que graça, gente! Eu vou tentar aprender e vou conseguir. Se você conseguiu, deixa no comentário. É uma brincadeirinha muito maravilhosa para a gente ensinar as crianças, dá para a gente passar o tempo. Olha que gostoso, gente! A Tata é cobra, ela é profissional. Mas mesmo assim, tem hora que ainda não dá certo da Tata, tá, meus amores? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e deixem no comentário se vocês conseguiam, meus amores. Olha que graça! Nossa, agora ela está rápida. Calma aí, vamos ver. Nossa, Tata, olha que delícia, meus amores! Muitíssimo obrigado, tá bom? Eu quero o comentário de vocês, se vocês conseguiram. Fica aí, minha hashtag desafio Mágica da Tata. Ah, vamos montar um nome para esse desafio aí, que eu quero todos vocês gravando e mostrando para a gente que vocês conseguiram, tá bom? Beijo no coração de vocês, meus amores! Fui! Boa noite, pessoal! Boa noite!